E aí pessoal, beleza? Eu sou o Polar e bom, eu vim pedir pra vocês ir lá na live do meu amigo Fábio Santos Variedades Porque mano, ele me ajudou, tipo, o canal começou hoje e ele já me ajudou se inscrevendo, comentando Então entra lá na live dele, ajuda ele também, porque mano, o cara é muito da hora, ele é fera Eu conheci ele ontem, hoje né, nessa madrugada Tipo, o cara mano, muito da hora, ele me conheceu ontem, já veio me ajudar no meu canal Então ajuda ele lá nessa live e vamos lá ajudar a se inscrever E assiste a live dele que é muito da hora, ele tem os animadinhos dele com o nome da parceria e tal E vamos lá ajudar ele nessa live E é isso